Está pedindo uma pessoa que se comente sobre a presença aqui na Terra de pessoas muito elevadas espiritualmente e que tem como tarefa, entre outras coisas, manifestar doenças físicas no próprio corpo, se isso seria uma forma de purificação planetária. Bem, uma pessoa evoluída, adiantada, que apresente muitas doenças físicas, pode sim ser um caso de serviço, que esta alma tenha optado, escolhido, assumir parte dos males físicos humanos, mas nem sempre é assim. Muitas vezes uma pessoa evoluída, elevada, pode ter muitos males físicos porque são coisas dela não resolvidas em encarnações passadas. Mas esta pessoa que está citando, diz que ela irradia um amor incrível e apesar de toda a diversidade em que vive, nunca se revolta. Aqui é que está a chave. Não é pelo fato de ela estar sempre doente, porque qualquer pessoa pode estar sempre doente. Mas é pelo fato dela, apesar daquilo que ela experimenta, apesar daquilo que ela vive, ela irradiar este amor que a pessoa observou. E apesar de toda a diversidade, ela nunca se revoltar, aqui é que está o ponto que indica que ela é evoluída. Não é só pelo fato dela sofrer. É como passar por aquilo. É a forma como a gente passa pelas coisas e que dá o grau de evolução. Não é o mero passar pelas coisas. Então, o fato de uma pessoa estar sempre doente não quer dizer que ela seja muito evoluída e que esteja assumindo doenças dos outros. Precisa ver como é que ela vive isto. Como é que ela aceita isto? Como é que ela desenvolve isto? Aqui é que está a chave para nós vermos o grau de evolução da pessoa. Uma pessoa está perguntando como podemos identificar pessoas que vêm a este planeta com um tempo determinado que estão de passagem. A consciência normal e a mente normal não pode identificar isto, não pode discernir neste assunto. O que nós sabemos é que existem alguns indivíduos neste planeta, encarnados ou não, e que são oriundos de outros planetas mais adiantados, e como são mais adiantados, eles têm consciência de que não são daqui. Então, estes muito adiantados que vêm de outros planetas e passam por aqui, têm consciência de que não são daqui. Mas nós podemos dizer que todos nós estamos aqui de passagem, porque ninguém começou e ninguém vai terminar em um planeta. Isto é uma série de mundos, é uma cadeia evolutiva, e nós, mesmo que estejamos aqui por um período muito longo, nós estamos aqui de passagem. Entre as contribuições que planetas mais adiantados do sistema solar têm dado, a Terra, se inclui a vinda até aqui de seres de lá. E isso não tem acontecido só com planetas, mas tem acontecido também com outras formas de mundos, como da estrela Sirius, por exemplo, algumas consciências têm vindo ajudar a Terra. E uma pessoa diz que teve um sonho no qual as sandálias que ela estava usando a magoavam, e ela observou que os pés calçados por aquela sandália doíam muito. Este assunto dos calçados é um assunto simbólico e que representa alguns estados de consciência. Então, um pé que está dentro de um sapato, isto representa um caminhar comum, um caminhar normal. Uma sandália já representa o caminhar de um aspirante espiritual. Uma sandália representa a forma de caminhar de alguém que está se afastando do caminhar comum e entrando num outro tipo de caminho. E os pés descalços, sem sapato e sem sandália, significa o caminhar de um ser já liberto, já livre, já entregue completamente ao seu destino superior. Então, se esta pessoa sonhou que as sandálias estavam incomodando, isto é sinal que ela tem que evoluir desse estado de aspirante para realmente praticar as leis, para realmente caminhar liberta. E aqui uma pessoa gostaria de saber o que é a vida planetária. Há um certo momento, correntes de vida de muitos pontos do universo, de muitos pontos do cosmos, começam a se reunir. E essas correntes de vida, vindas de tantos pontos, formam um aglomerado de vida. Este aglomerado de vida, formado por estas correntes que vieram de todas as partes, este aglomerado de vida é, de repente, habitado por um núcleo de pura energia. Então, são correntes de vida que, quando se agregam, quando se unem, quando formam um determinado núcleo, isto é ocupado por pura energia, por pura energia organizada, como um núcleo, que nós chamamos de logos. Isto, então, dá origem a um planeta. Então, foram todas estas correntes de vida que se reuniram. Quando elas se reuniram, ficaram bem juntas, bem agregadas, bem unidas, bem sintetizadas. Então, elas são habitadas por pura energia, consciente, inteligente, superior, que é um logos. Então, isto se transforma num planeta. Isto é um ser, isto é uma consciência planetária. E aí, então, começa a se desenvolver uma vida. É a vida disto. Então, a vida do planeta Terra é a vida deste aglomerado de energias habitado por esta consciência superior. Então, isto é uma vida. E, segundo esta vida, o planeta é mais ou menos evoluído. Esta vida vai desenvolvendo, então o planeta vai evoluindo. Agora, esta vida planetária, isto inclui nela vários mundos. Então, a vida planetária da Terra, inclui muitos mundos. Não só este mundo que a gente conhece. Inclui muitos mundos em outras dimensões, em outros planos. Tudo aqui, dentro desta vida planetária. E esta vida planetária é muito ampla. É inimaginavelmente ampla. Porque ela contém a vida de todos os seres que habitam ali. Então, desde o menor ser até o mais evoluído, tudo isto está incluído na vida planetária. Então, é uma vida muito ampla. E a distância entre a vida humana e a vida planetária, vocês veem qual é, imaginando. Na vida humana, cabe um ser. Na vida planetária, cabe tudo o que está como ser dentro do planeta. Em todos os reinos, em todos os níveis, isto tudo cabe dentro da vida planetária. E a vida planetária deve também suportar uma consciência, ou um ser, ou um impulso que venha de outra vida planetária. Ou que venha de uma vida estelar. Então, uma consciência planetária, ou uma vida planetária, se ela suporta outras vidas planetárias, então o planeta pode hospedar seres mais avançados, de Vênus, de Mercúrio, de Júpiter, etc. Mas, se a vida planetária não comporta esta vibração, então os seres de fora não podem estar aqui. É muito importante que o planeta evolua, que a vida planetária evolua, que a vida planetária se amplie, porque aí ela pode incluir outras vidas planetárias, e assim evoluir mais intensamente. A vida planetária da Terra é bastante ampla para receber, para suportar a vibração de algumas vidas de outros planetas mais avançados, e de algumas vidas estelares. Claro que a vida de um planeta mais adiantado não poderia se transferir para cá toda, porque a vida planetária da Terra não comporta. Ela tem um certo nível de consciência, um certo nível vibratório. Mas ela tem comportado algumas vidas daqui e dali do cosmos, o que acelera a sua evolução. Quando o karma material humano deixa de existir? Pergunta uma pessoa. O karma material deixa de existir quando a consciência vai se unindo à consciência una, à consciência única. Enquanto a consciência não está unida, à consciência única, à fonte única de vida, então, aquela consciência, aquele ser, tem sempre karma material. E este karma é em diferentes graus. Agora, quando esta consciência vai evoluindo e se une com a consciência única, com a fonte única de vida, aí não há karma material. Enquanto a consciência, enquanto os seres, não estão libertos do karma material, nós teríamos que ir trabalhando a neutralidade. A neutralidade é o que nós teríamos que trabalhar para irmos aliviando esta parte kármica e para ir entrando num setor desta lei kármica, que se chama karma neutro. Enquanto nós temos o karma positivo predominando, enquanto temos o karma negativo predominando, nós estamos sendo organizados, estamos sendo guiados pela lei do karma, pela lei de causa e efeito. Mas, na medida que nós vamos nos tornando neutros e impessoais, então, vamos conseguindo esta neutralidade. Neutralidade diante das situações que se apresentam, neutralidade diante das pessoas, e aí, com esta neutralidade, nós vamos formando o karma neutro. Se você está neutro, então começam a se apresentar situações em função de equilibrar o seu karma. Agora, se você não está neutro, se você está parcial, você vai criando situações que vão reforçando o karma positivo ou o karma negativo. E aí, você continua na lei kármica. É preciso uma neutralidade na vida, uma falta de reação, que é para que as situações se apresentem, não atraídas por você, mas as situações se apresentem, trazidas por uma sabedoria, que vai começar a neutralizar o seu karma. E se você não está neutro, você vai reagir contra certas situações que vieram para começar a te libertar do karma. Então, é preciso a neutralidade, porque se nós ficarmos neutros, se nós não julgarmos o que aparece, o que surge, vai começar a surgir aquilo que vai nos trazer o equilíbrio entre o negativo e o positivo. E aí, nós vamos, então, saindo desta lei material. Agora, muitas coisas chegam e nós devemos ter uma escolha, devemos fazer opções, mas a gente pode fazer opções estando neutro. Isto não impede. Então, as coisas se apresentam e você tem que fazer opções, mas, no fazer opções, você deve estar neutro. Isto é, você está optando por uma coisa e, num certo sentido, estaria optando pela outra. Você tem que estar neutro, que é para isto não pesar no positivo ou no negativo. Então, esta neutralidade é muito importante. Aqui, uma pessoa leu no pensamento do dia que o homem apegado às coisas da vida não pode alcançar a solidão. Então, a pessoa pergunta, mas solidão é uma coisa assim tão importante que a gente tenha que alcançar este estado? Sim, a solidão é uma coisa muito importante e muito necessária num certo estágio da nossa vida, num certo momento do nosso ciclo evolutivo. Sem a solidão, nós não poderíamos chegar no contato com uma luz maior, com uma compreensão maior das coisas. Porque, estando várias coisas presentes na nossa aura, estando várias coisas presentes na nossa consciência, nós não podemos discernir muito bem. Temos tudo isso um pouco misturado. e para nós termos uma compreensão maior das coisas e para termos uma aproximação com esta compreensão superior, todos nós temos que passar por um período de solidão. E esse período de solidão, ou ele é voluntário, ou se não se faz isso voluntariamente, o próprio destino, a própria vida nos leva a um período de solidão sempre que necessário. Então, numa determinada fase da nossa vida, na qual nós precisamos de solidão, e se nós não vamos ao encontro disto, a própria vida nos traz esta possibilidade. Porque a solidão faz emergir a nossa parte mais interna. A solidão permite que a gente se conheça diretamente, sem mistura com aquilo que está sendo projetado dos outros. Solidão não é só uma coisa física externa, é um estado de consciência. Nós podemos estar no meio de todo mundo e estarmos em solidão. Isto é muito necessário porque o nosso estado próprio deve emergir e é só na solidão que isto começa a acontecer. As pessoas acham que a solidão é muito dolorosa, mas isto é um mal entendido e uma falta de compreensão. Não é a solidão que é dolorosa. A solidão, naturalmente, não incomodaria ninguém. O que ocorre é que na solidão você rompe com o convencional. Você, quando começa a ficar solitário, vai havendo, naturalmente, uma ruptura com o que é convencional, com aquilo que você estava habituado. Então, a dor não é da solidão. A dor é aquilo que você está sentindo por estar saindo do convencional. Precisa separar estas duas coisas. E, muitas vezes, o convencional é tão negativo para o desenvolvimento de certos estados evolutivos que nós somos agraciados com um período de solidão compulsório, justamente para nos ajudar a nos afastar do convencional. E é o afastamento do convencional que dói nas pessoas normais. Não é a solidão. Então, se a pessoa já trabalhou o desapego pelo convencional, se a pessoa já está decepcionada com o convencional, ou se a pessoa já está cansada do convencional, ela não vai sentir dor nenhuma, incômodo nenhum com a solidão. Com a solidão, ela não vai sentir falta de nada. Porque a solidão não traz falta de nada. É o contrário. A solidão preenche. O que incomoda foi a ruptura convencional, com aquilo que a gente estava habituado. E aquela ruptura, aquilo é que incomoda. Não é a solidão. Só que a gente sente aquilo na solidão. Então, quando alguém vai fazer uma experiência solitária, vai fazer um retiro, ou vai entrar em alguma experiência de maior isolamento, então ela começa a sentir uma série de coisas e recua. Mas aquilo que ela está sentindo é a ruptura com aquilo de onde ela veio, com seu estado anterior. Não é o da solidão. Então, ela deveria persistir na sua intenção de estar desenvolvendo aquele período de solidão para vivê-lo da melhor forma possível. A solidão externa, o afastamento externo das coisas e das pessoas, não resolve se o indivíduo continua coligado com a mente, com tudo aquilo que ele deixou. Então, você pode estar em solidão no meio de todo mundo se a sua mente não está misturada com aquilo, se a sua mente está só no seu interior. E você pode estar sozinho fisicamente e não estar em solidão porque a sua mente está em outras coisas, está em outros lugares, está participando de outras coisas. Então, a solidão não é uma coisa física. Ela é também uma atitude da mente. Se vocês vão fazer um retiro ou se vocês estão passando por um período na vida, um período solitário, então, é preciso que a mente acompanhe aquilo, que a mente não fique fora daquilo, porque senão não está adiantando, não está surtindo o efeito. Enquanto nós não temos uma coligação interna muito forte, muito bem estabelecida, os períodos de solidão, os períodos de retiro são muito recomendáveis. Então, quando nós sentimos necessidade de um contato interno, quando nós percebemos que o nosso contato interno não está tão intenso, tão regular como antes, uma das formas de nós refazermos isto é buscarmos um período de retiro, um período de solidão. A mente deve ir se desligando, se destacando daquilo que normalmente aprende, daquilo que normalmente a impressiona, daquilo que normalmente atua sobre ela. Então, nós podemos, em benefício da nossa coligação interna, podemos ir tirando a nossa mente de algumas coisas. Cada vez que a mente vai para uma coisa que nós vemos que não é atual para nós e que não é o caso de estar ali, nós retiramos a mente dali. Nós vamos destacando a mente de várias coisas. Aí, então, vamos entrando em retiro. Isto não tem nada a ver com atividade externa, nem com aquilo que está acontecendo na sua vida externa. Sua vida externa pode estar decorrendo até normalmente e você pode estar fazendo este trabalho de se retirar com a mente das coisas que você acha que naquele momento estão te impedindo de ter este estado íntegro e interno. Quando nós chegamos a este contato interno mais estavelmente aí nós não necessitamos mais desses exercícios de solidão porque a solidão é para levar para isto. No momento em que isto começa a acontecer e no momento em que nós vamos ficando de novo identificados naquele contato com o nosso ser interno não há mais necessidade de nós nos preocuparmos com solidão. Esse problema da solidão deixa de existir porque com este contato interno com esta vida interior que nós começamos a sentir viver e conhecer esta vida interior que vai determinar todos os nossos encontros aqui que vai conduzir a nossa mente esta vida interior que vai mandar para a nossa mente o que ela tem que pensar vai mandar para a nossa vida o que nós temos que encontrar então não há mais problema de solidão problema de solidão ou de não solidão é para aqueles que ainda não tem a vida interior que ainda não tem esse contato e se não tem esse contato estável os períodos de solidão são muito importantes quando nós estudamos os centros planetários quando nós estudamos a existência das hierarquias geralmente não acentuamos muito este ponto não não há por exemplo possibilidade de você estar em contato ou de você de estar próximo com a consciência de um centro planetário ou de você estar coligado com uma hierarquia se você não tiver a possibilidade de estar em solidão então a solidão é muito importante você precisa estar em solidão você precisa estar destacado daquilo que são as suas coisas normais para entrar em contato com a hierarquia com estes centros planetários e para entrar em contato com tudo aquilo que nós buscamos entrar em contato com a nossa consciência sem a solidão sem isto construído no ser sem esta possibilidade de você estar completamente destacado imune de tudo aquilo que é convencional de tudo aquilo que é a sua vida convencional sem isto você não pode entrar em contato com a outra vida você não pode ter consciência por exemplo de uma civilização intraterrena você não pode ter consciência da presença de um membro da hierarquia precisa que você tenha uma solidão já formada que você esteja dentro desta solidão para você começar a perceber estas coisas para você começar a perceber que existem outras civilizações outras humanidades que existem consciências superiores entre nós tudo isto não se sente em companhia você precisa estar realmente totalmente não influenciado por tudo aquilo que é convencional por tudo aquilo que é habitual por tudo aquilo que você está habituado você precisa estar desligado de tudo isto para poder reconhecer para poder perceber por exemplo uma civilização diferente para poder sentir um ser diferente se você não tiver com esta solidão dentro de você isto muito bem formado tudo isto é uma teoria mas não há a possibilidade de sentir isto agora é só na solidão é só quando você está imune desta vida convencional e quando você está vivendo outra coisa é só aí que a energia da vontade de poder que o primeiro raio pode agir livremente sobre você enquanto não existe uma solidão completa enquanto o indivíduo não está bem na solidão esta energia da vontade e do poder age sobre ele com muitas reservas com muito cuidado porque esta energia precisa nos ter sós conosco mesmos esta energia precisa nos ter em nós para poder com a sua força construir ou destruir à vontade e livremente tudo o que tem que ser construído em nós e tudo o que tem que ser destruído em nós então veja que a solidão tem repercussões imensas se você não está em solidão se você não está em paz com a solidão não há como ser destruído um aspecto negativo teu completamente não há como este raio da vontade e do poder agir sobre você como se você não estiver em perfeita solidão não há nenhuma energia nem o primeiro raio que possa construir em você completamente o que é necessário ser construído então este nosso relacionamento com a vontade e poder com este primeiro raio com esta energia primeira primordial o nosso relacionamento livre com esta energia a construção e a destruição de tudo o que é necessário em nós isto só começa livremente e de verdade com a solidão essa nossa prática do retiro isto é o primeiro passo para todo este processo muitas vezes e nós vemos isto em retiro não quando estamos em retiro há muitos resíduos antigos no nosso ser na nossa personalidade nos nossos corpos e estes resíduos antigos isto deixa marcas profundas isto está muito arraigado está muito encrustado então com a energia da solidão desenvolvida ou numa situação de solidão na qual nós estejamos em paz na qual nós estejamos unidos e bem tranquilos o primeiro raio esta energia de poder pode agir agir como purificação como limpeza como extração de coisas que em nós estão muito arraigadas como resíduos de coisas antigas e talvez a gente esteja agora mais preparados para reconhecer estas coisas mas para isso precisa que estejamos dispostos a estar sós para isso precisa que a gente esteja cultivando esta solidão que estejamos reconhecendo na solidão tudo aquilo que ela pode nos dar pode nos trazer não ter mesmo medo da solidão porque a solidão não traz incômodo o que traz incômodo é você ter rompido com as coisas que você rompeu tem nada a ver com a solidão se você romper com as coisas que está habituado e não ficar em solidão você vai sofrer a mesma coisa porque isto é um condicionamento dos corpos não é a solidão então vamos ver se nós compreendemos melhor este processo do retiro que não é uma fuga que não é um período de descanso que não é um trabalho para quem está esgotado para quem está precisando se alinhar não isto são outras formas de se fazer retiro nós podemos ter uma certa dificuldade para entrarmos em solidão isto é podemos ter certas dificuldades de desligar a nossa mente das coisas que a ocupam então aqueles períodos de retiro podem ser uma oportunidade e se nós fazemos isto como oferta se o nosso ser tiver estrutura e se nós tivermos os corpos preparados o primeiro raio pode atuar muito fortemente e o nosso caminho ser bastante acelerado este caminho que parece tão lento sob a energia do primeiro raio ele se torna mais acelerado muitas coisas acontecem de forma muito mais desinibida com o primeiro raio e mesmo que nós não sejamos de primeiro raio e que não estejamos muito familiarizados com esta energia em solidão buscando a solidão nós não termos medo da solidão mas estamos abertos para isto então esta energia vai poder atuar mais vai poder fluir mais em nós e vai nos ajudar a dar certos passos e a fazer certos desenvolvimentos uma pessoa está perguntando se para nós termos certas expansões de consciência se nós temos que recapitular as expansões anteriores se nós temos que fazer certas recapitulações sim em geral para nós darmos um passo evolutivo para nós termos a força para dar aquele passo e para estarmos no outro estágio mais preparados nós um pouco antes temos que fazer uma recapitulação dos passos anteriores de tudo aquilo que já aprendemos que já conseguimos que já incorporamos porque aquilo então faz uma síntese que é uma recapitulação a gente pode fazer isso também com entendimento tem horas que nós estamos recapitulando tantas coisas estamos revendo tantos processos e fazendo tantas sínteses aquilo é sinal que estamos reunindo as forças para dar um outro passo que é para a gente dar um outro passo com todas as forças anteriormente desenvolvidas já reunidas então isto é o que a gente chama de recapitulação espiritualmente recapitulação não é você estar recapitulando o passado é você estar reunindo todas as suas possibilidades as possibilidades que foram desenvolvidas num determinado período isto tem que se reunir tem que se juntar tem que se fortalecer bem unido você tem que recapitular aquilo tudo e depois então dar o seu passo isto acontece inconscientemente não precisa que a gente tome conta disto muitas vezes na vida vocês vão observando que certas coisas começam a se repetir que certas coisas voltam coisas que vocês já tinham abandonado coisas que vocês tinham superado transcendido de repente num conjunto aquilo volta como se você tivesse que viver aquilo de novo como se você tivesse que repetir não você não está repetindo aquilo está se juntando a outras coisas que você também já tinha desenvolvido ali está se formando um conjunto de coisas já vividas ali está se formando uma situação que reúne tantas situações já muito conhecidas mas você precisa recapitular para tirar uma nova síntese não é a situação como você já viveu que você está repetindo ela está sendo recapitulada em conjunto com outras coisas que você também viveu e que aquilo tudo tem que ser sintetizado você tem que com aquilo tudo junto dar um passo sair daquilo mas sair do conjunto então parece que tudo está se repetindo que tudo está voltando para você viver de novo não aquilo está sendo recapitulado e nunca vem sozinho isto vem com várias coisas que você já tinha vivido desenvolvido passado transcendido você tinha transcendido aparentemente mas não tinha saído completamente daquilo então aquilo tem que voltar você tem que recapitular de uma outra forma mesclado com outros elementos para realmente aquilo formar uma síntese e aí sim você dar um salto mas levando uma síntese de tudo isto uma síntese positiva então não há realmente um passo importante sem essa recapitulação não há esse passo tão importante porque uma recapitulação significa você está diante de situações conhecidas resolvendo de outra maneira e você realmente resolvendo aquilo para sempre e isto é uma recapitulação na vida em certos momentos muitas coisas dessas se reúnem chegam todas juntas e você precisa aparentemente reviver aquilo não você precisa é resolver aquilo isto é necessário antes de você dar um passo evolutivo e entrar numa nova experiência mas se nós temos a solidão como uma grande instrutora a própria energia da solidão vai chegando e vai nos ajudando a todas estas transformações e a todos estes movimentos e a solidão traz muita inspiração Obrigado.